Fadiga, dor de cabeça, dores nas articulações, perda de olfato e paladar, insônia, perda de memória, queda de cabelo. Estas são só algumas das muitas queixas de pessoas que venceram a Covid-19, mas até hoje não se sentem curadas. É o que já está sendo chamado de síndrome pós-Covid ou Covid-prolongada. Para saber o que a comunidade médica e científica estão descobrindo a respeito dessa relação entre esses sintomas e a Covid-19, eu fiz uma série de entrevistas com médicos de diferentes áreas. Lembre-se que quanto mais informação a gente tiver, melhor vai poder combater essa doença. Um dos problemas mais frequentes relatados por pacientes da Covid-19 é a perda do olfato e do paladar. O termo médico é anosmia e eu estou aqui com o doutor Reginaldo Fujita, otorrino, laringologista e professor adjunto da Unifesp Escola Paulista de Medicina. Um especialista para explicar para a gente exatamente o que é a anosmia. Doutor Fujita, muito obrigada pela presença. Muito obrigado pelo convite, Luciana. Bom, vamos lá. A, latim, ausência, osmia ou nosmia, sensibilidade especial olfato. Então, a nosmia é a ausência da sensibilidade especial olfato, tá ok? Ela está muito ligada à ageusia ou digeusia, que é a falta de paladar, tá? Por quê? Porque muitos sabores refinados, a gente depende do olfato para fazer aquela integração com o alimento. Então, se eu falar para você, baunilha, tá? Então, já vê um gosto mais refinado. O gosto específico é azedo, salgado, doce, amargo. Isso a gente continua sentindo, tá? Quando você tem um problema de perda de olfato, você também vai ter uma perda de paladar, mas dessas coisas especiais, tá? Não dos sabores básicos. Então, quando o indivíduo perde olfato, ele também acaba perdendo a sensibilidade, gustação, mas é uma gustação especial, tá ok? E, infelizmente, uma das manifestações da primeira cepa, da cepa antiga do COVID, em alguns pacientes, ele já começava com a perda de olfato. Então, parece que o vírus entra pelo nervo, nós temos basicamente uns 20 filetinhos de nervos que estão aqui no teto do nariz, que vão dar essa sensibilidade. Esses pacientes que tinham anosmia, por uma mera qualidade do vírus, graças a Deus, não evoluíam para quadros pulmonares tão graves. Então, a falta de olfato, que é um sintoma grave, tá? Mas ele não evoluía para intubação, para ficar internado, fazendo toda aquela terapia para o tratamento do quadro pulmonar do COVID. Com esta cepa nova, a gente não está vendo tanta anosmia, porque é um vírus diferente, ele vem com muita replicação viral, é altamente contagioso, e por ter muito vírus disponível no corpo, ele já evolui rapidamente, um, dois dias, para os quadros pulmonares. Por isso que a gente teve esse aumento absurdo no número de internações e no número de internações de UTI. Inclusive, mudou também a faixa etária. Sim, 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 é verdade. Uma mudança bem significativa e curioso o senhor salientar aí para a gente, que esse que era um sintoma tão comum na primeira cepa, agora, já não é tão observado. Mas o fato é que muita gente que ficou doente ano passado, 2020, até hoje, alguns, doutor, continuam com essa falta de olfato e paladar? Qual é o caso aí mais longo que o senhor já observou no seu consultório? Eu já observei alguns pacientes com até um ano, uns oito meses de perda de olfato. É uma coisa que vai voltando gradativamente, tá ok? Porque, graças a Deus, o único nervo que consegue regenerar é o nervo da olfação. Nenhum outro nervo tem esse poder de regeneração. Mas isso quer dizer que todos os casos serão recuperados? Ou há exceções por algum motivo em que pode ser que a pessoa não tenha mais isso de volta? Infelizmente, em medicina, a gente não pode falar nem nunca e nem sempre. Tá ok? Na maioria dos casos, você tem uma recuperação parcial ou total do olfato. Alguns pacientes vão ficar com uma alteração dessa sensibilidade. Então, não sente o cheiro adequado que ele sentia antes. Então, ele pode ter uma diminuição da sensibilidade de olfação ou uma alteração, uma perversão dessa olfação. Certo. Agora, o que é preciso fazer para recuperar esse olfato? Ele volta naturalmente ou as pessoas afetadas por isso devem tomar alguma atitude? Procurar um médico ou tem alguma coisa que possa fazer em casa? Depende do caso. Bom, vamos lá. Primeiro, a alteração da sensibilidade de olfato já era presente em alguns pacientes lá atrás, antes do Covid. Então, geralmente, pacientes idosos com uma tendência a ter, por exemplo, Alzheimer. Não estou falando que todo mundo que perde o olfato vai ter Alzheimer, pelo amor de Deus. Ou uma tendência a desenvolver o Parkinson. Poderiam apresentar precocemente uma diminuição gradativa do olfato. Tá ok? Esses pacientes dão muita dor de cabeça para a gente cuidar. Tá ok? Então, o que você precisa ver? Avaliar a cavidade nasal, ver se não tem nenhuma coisa que está fazendo as moléculas da olfação chegar lá no teto do nariz. Por exemplo, pólipos, desvios septais, tumores. Então, para você falar, olha, isso daqui é uma perda de olfato realmente por causa do nervo. Se eu não deixo o ar chegar no teto do nariz, estou falando uma perda de olfato condutiva. Quer dizer, tem alguma coisa me impedindo que o fluxo de ar chegue lá no trato do nariz. Ou, então, o que é comum, você ter uma mista. Você ter uma perda do nervo e você ter uma alteração de condução. Isso adiantou com a pandemia. O que a gente está observando? Os pacientes que perderam olfato perderam precocemente em faixas etárias um pouco menores do que a gente estava acostumado a ver no consultório. Então, a gente também tende a adiantar o tipo de tratamento que se pode fazer. O único tratamento que você tem alguma evidência que funciona é o uso do ácido alfa-lipóico via oral. Ele pode dar uma melhorada, mas isso daí você precisa passar com o especialista para ele poder ver todas as características da perda de olfato. Basicamente, em casa, o que você pode fazer? Nariz tem secreção tão pouco entupido? A lavagem com solução salina é importante. Então, você limpa, você remove toda a sujeira que tem no nariz. Então, o famoso soro no nariz. De preferência, o soro isotônico. 0,9%. Hoje você tem medicações que fazem essa aplicação em jato. Quando você tem algum grau de alergia e já tinha isso antes, você pode lançar mão de remédios para controlar esse processo alérgico, que são os corticoides tópicos. E, em casa, o que pode ser feito tranquilamente, é um treinamento olfativo. Agora, vamos lembrar uma coisa, pessoal. O olfato é diferente da irritação. Cheirar gasolina, eu estou irritando o nariz. Cheirar amoníaco, eu estou irritando o nariz. Cheirar formal, eu estou irritando o nariz. Porque, além daquele cheiro, você tem aquele incômodo e ardor na mucosa nasal. Quando a gente fala de olfato, a gente está falando de algumas essências que a gente conhece. Então, pó de café, baunilha, fumo, não cigarro aceso, fumo do cigarro, canela, cravo. Então, você pode pôr isso em vidinhos não identificados e ir tentando estimular um lado e outro para você fazer o que a gente chama de terapia olfativa para te ajudar a tentar recordar e recobrar os nervinhos que fazem olfação. Então, isso basicamente pode ser feito em casa. A lavagem com solução salina também não tem contraindicação. E se você tiver algum tipo de processo alérgico no nariz, geralmente tem estivo, corisobstrução, você pode ajudar isso daí com o uso de corticóide tópico. Doutor Fujita, quando é que vocês indicam que a pessoa deve procurar o médico? Quer dizer, eu tive, vamos dizer, uma perda olfativa. Eu estou sentindo que está melhorando, está voltando. Eu posso fazer esses pequenos estímulos em casa. Mas quando é que você fala, olha, a partir de tal momento, nós temos que cuidar disso, vá procurar um especialista. Nessas fases de hoje, na cepa antiga, a perda de olfato era igual ao COVID. Tá ok? Então, a primeira coisa que você precisa ver é se você não está com o SARS-CoV-19, que é o COVID-19. Então, aí, provavelmente, você vai precisar, depois do quinto, sexto dia de sintomatologia, colher aquele examezinho do cotonete no nariz, que é o PCR, RT-PCR, que é o mais sensível para detectar a COVID. Espera os 14, 15 dias que você deixa de ser contaminante, propagante. Então, quer dizer, você não pode, como sujeito contaminado, sair passeando por aí para ir no consultório. E uma das coisas que a gente usa no consultório, a gente está atendendo normalmente nesse período de pandemia, a primeira pergunta que a secretária faz para fazer aquela triagem inicial, teve perda de olfato, está com tosse, esses pacientes a gente recomenda que fiquem em casa até passar o período contaminante dele, aí o ideal seria que ele procurasse precocemente o otorrinolaringologista para tentar colocar o mais rápido possível a terapia e ver se não tem nada obstruindo o nariz, além da perda neural devido ao COVID. Tá, então a recomendação para quem teve COVID e ficou com essa sequela é procurar o médico mesmo, né? Independente, para saber se é um caso grave, se é um caso leve. Exatamente, para você tentar fazer, adiantar o tipo de tratamento para você ver o quanto você recupera. Doutor, uma outra ocorrência que o senhor havia citado nessa área ainda, nessa especialidade da otorrinolaringologia é a surdez súbita. Eu queria que o senhor falasse a respeito. Isso está sendo comum também? Isso também é um efeito, um sintoma pós-COVID? Infelizmente, hoje tudo é COVID, tá? E a gente tem reparado que alguns casos, alguns casos, tá? Você começa com uma perda auditiva súbita, quer dizer, de uma hora para outra, apaga a audição e começa com zumbido, tá? Alguns pacientes a gente pegou com esse quadro, fez a sorologia e tinha um COVID. Eu não sei se tem concomitância da surdez súbita com o COVID. Eu não posso afirmar se foi o COVID que provocou a surdez súbita, mas a gente tem observado alguns pacientes também com perda auditiva súbita e com COVID, tá? Não dá para falar, fechar, olha, realmente foi o COVID que deu a surdez súbita, tá? É uma coincidência frequente aí, vamos dizer, né? Exatamente. Pode ser que seja uma concomitância ou pode ser que o vírus seja o responsável. Esse zumbido, né? É um relato mesmo de algumas pessoas. Isso, a tendência é voltar ao normal também com o passar do tempo? Em relação à surdez súbita, não, tá? Volto a falar, o único nervo que tem capacidade de regeneração no corpo humano é o nervo olfatório, tá? Então, o nervo auditivo ou as células ciliadas que estão lá dentro da coca que fazem a transformação do som que é algo mecânico, eletricidade, você não tem essa capacidade de regeneração. Mas se você introduzir precocemente o tratamento, você diminui o grau de perda auditiva do paciente, tá? Em vez de ele ficar completamente surdo, ele pode ficar com uma perda auditiva ou uma surdez, vamos dizer, parcial. Tá ótimo. Doutor Reginaldo Fujita, Muitíssimo obrigada pelos seus esclarecimentos. Eu tenho certeza que muita gente que nos ouve aqui que teve ou tem ainda esses problemas vê essa nossa conversa aqui como uma luz e até uma orientação para procurar ajuda e tentar tratar aí desses problemas. Muito obrigada. Você me permitiu só uma coisinha? Claro, claro. A gente vê muita matéria porca soltada aí na internet, YouTube, o Raico Parta. Olha, vou dar um exemplo recente aqui. Inala cloroquina que vai fazer bem. Pessoal, muito cuidado. Não existe terapia milagrosa, tá? Veja, uma boa jornalista como você sabe ver se a fonte é fidedigna. Mas o que está na internet, muitas vezes, não é a verdade, tá? E o pessoal acaba caindo em contradições. Ó, vou tomar ivermectina, vou tomar anita, vou tomar cloroquina, vou tomar coxicina, que eu não vou ter o Covid, tá? O que me assusta é que, às vezes, até colegas médicos estão submetendo esse tipo de tratamento e não tem nenhuma evidência científica que isso realmente funcione. Então, muito cuidado com as informações que você está colhendo na internet e com as fontes que essas informações foram retiradas, tá? Muito obrigada. Na dúvida, né, doutor? Muito obrigada pelo toque. Na dúvida, procure mais de um especialista, né? Converse com um, converse com outro. E, óbvio, que a fonte é o médico, é aquela pessoa que estudou e que lida com isso diariamente no consultório. Muito obrigada pelas suas orientações. Eu vou pedir para o pessoal deixar o like aqui para a gente, porque isso é importante aqui no YouTube. Deixar o comentário. Tem alguma dúvida? Se você tiver, faz aqui. Posso até conversar com o doutor depois. Deixar aí a sua experiência, se de repente é o caso. E a gente se vê num próximo vídeo. Tem uma playlist completa aqui de outros problemas, outros sintomas pós-Covid que a gente está tratando aqui nessa série no canal Luciano Oliveira. Muito obrigada, doutor. Muito obrigada a todos que nos assistiram. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.